Salve galera ligada aqui no nosso canal, uma audiência carioca no YouTube. Eu sou Eduardo Moura e o assunto de hoje é a respeito dessa onda de notícias envolvendo Tiago Leifert numa possível negociação com a Band. Está pipocando isso nas últimas horas. Então vamos colocar tudo na mesa, organizar esse pagode, saber o que é fato e o que é especulação, tá certo? Mas antes só, eu quero a sua participação aqui também porque ela é muito importante. Então vem chegando com o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante. Deixe o seu comentário no vídeo, se puder diga de que cidade você está falando. Bom, vamos organizar então aqui essa onda de informações, né? O que é fato e o que não é fato? É especulação. Primeiro fato, todo mundo sabe, Faustão está de saída do programa diário da Band. Fato, será substituído por Anny Lotherman e João Guilherme, filho do apresentador. Isso é fato. Existe uma especulação, tudo indica que Faustão não vai ficar na Band, certo? Isso é especulação, né? Porque o próprio comunicado da Band não ficou muito claro, certo? Até aí, beleza. Outro fato, isso ficou claro no comunicado da Band, que a emissora quer ter, continuar, na verdade, né? Continuar com essa faixa de programa de entretenimento na faixa das oito e meia da noite, no lugar que Faustão está ocupando. Mas não se sabe bem quem vai comandar e o que vai entrar. Então, isso é fato, mas não há ainda o dono do horário. Vamos falar assim, né? Em contrapartida, Thiago Leifert esteve na Band. Sim, o comunicador esteve na Band na semana passada. Entretanto, é preciso ter muito cuidado nesse caso. Thiago já estava convidado pelo Faustão, que estava seguindo a sua vida com o cronograma de gravações tranquilamente. O Thiago era uma dessas gravações. Vão haver outras até o dia 31 de janeiro, com a participação do Faustão. Então, ele esteve, sim, na Band. Isso é um fato. Entretanto, até aqui não há nenhuma confirmação oficial de que ele esteja negociando o horário do Faustão. E assim, gente, na minha singela opinião, eu acho que seria um novo tiro do pé na Band de colocar o Thiago Leifert nesse horário do Faustão. O Leifert é um excelente apresentador. Teria tudo para desenvolver um projeto na Band, mas não nesta faixa, porque acho que ficou muito provado que se o Faustão teve dificuldade de conquistar público no horário que briga com telejornal, JN, Jornal da Record, briga com novela. Se bem que agora com Jornal da Record não briga mais, mas briga com novela bíblica da Record. Briga ainda com a novela infantil do SBT e com a novela das nove. Se ele, Faustão, teve dificuldade, é claro que o Leifert também terá mais dificuldade ainda. Então, ele ir para a Band seria bom, mas talvez não nessa faixa. Aliás, quem assumir essa faixa pode segurar o pepino, porque o problema vai ser grande, porque mexer com esse público que já está há muito tempo, há décadas, fidelizado a esses produtos que eu citei, é muito complicado. Mas é fato que o Thiago Leifert esteve na Band e não é fato que ele esteja negociando com a emissora, pelo menos oficialmente até aqui. O que aconteceu, gente? O Thiago Leifert deu uma entrevista ao portal Notícias da TV através do colunista Gabriel Wack e ele foi questionado se ele estava negociando ou não com a Band. Ele disse que não está negociando e que não recebeu nenhuma proposta. Que ele está feliz com o trabalho nele no YouTube, inclusive podendo ficar mais tempo com a filha. Mas é aquilo, né, gente? É um comunicador, está sem emprego, muito tempo longe da televisão, substituiu o Faustão na Globo. Então começa a juntar ali as peças, o pessoal começa a imaginar, ah, teve na Band, teve. Mas não para negociar um contrato, gente. Teve para gravar um programa. E eu repito, Faustão gravará programas até a semana que vem. De verdade, se a Band tiver interesse em trazer o Leifert, tem que pensar direitinho para não cometer o mesmo erro do Faustão. É claro que um programa produzido pelo Leifert deve sair mais em conta que um programa produzido pelo Faustão. Mas, gente, o radar de público vai ser o teto do Faustão. Não é possível que a gente consiga imaginar que o Leifert vai conseguir mais público às oito e meia da noite que o Faustão. Alguém consegue? Eu daqui não consigo, sendo o mais transparente possível com vocês. E lembrando, mais uma vez, que ele substituiu o Faustão no Domingão com o Faustão. E depois o programa foi descontinuado, Domingão. Criaram o Super Dança dos Famosos, promoveram o quadro a programa, criaram lá um quadro de cacetadas que foram feitos por humoristas. E vocês já sabem o desfecho dessa história. Lembrando que o Leifert está dois anos fora da televisão, ele deixou a Globo, decidiu não renovar o contrato dele em setembro de 2021, mas cumpriria até 31 de dezembro daquele ano, mas sem ficar no Big Brother no ano seguinte. E no meio do caminho, quando ele ia terminar o último trabalho dele no The Voice Brasil, ele descobriu a doença da Pequena Lua, um câncer no olho. Vocês sabem disso. Eles já abriram, tanto ele quanto a Diana abriram essa questão. E aí o Thiago sequer conseguiu completar o The Voice Brasil, que acabou ficando a cargo do André Marques. Então, é isso. Está fora muito tempo da TV, fez Paulistão no YouTube, Copa do Brasil na Amazon Prime, fez ainda a Copa do Mundo no Globoplay, mas trabalhos pontuais, e aí se dedicando à filha. E há um período, de certa forma, sabático, embora tenha essa pendência aí de saúde da Pequena Lua a ser resolvida. E aí, gente, o que vocês acham? Queriam o Thiago Leifert ir na Band? Do lugar do Faustão? Vocês acham que é uma boa? Eu não acho, não. Mas vocês têm o direito de achar o que vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e deixa like. Lembrando que essa declaração que o Thiago Leifert deu para o André Marques da TV dizendo que não está negociando com a Band, o link vai estar aqui embaixo no campo de descrição. Está certo? Eu volto numa próxima oportunidade com um novo conteúdo aqui para vocês. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like aí. Comenta também. Até a próxima! Até a próxima!